A dança e a música tradicional deram o tom da sessão especial, regionalíssima. A noite de homenagens rendeu um grande encontro de nomes que fizeram e fazem a diferença por Vazagrande e também por Mato Grosso. Foram três comendas Filinto Miller, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa. Na base, os presidentes de bairro e de associações de moradores, agraciados com moções de aplauso. São lideranças do movimento comunitário que estão mais perto da comunidade e que exercem a política com afinco para levar as demandas ao poder público. Fico feliz, fico contente demais por essa honraria, essa moção de aplauso aqui na Assembleia Legislativa do Estado, assim como acredito que todos os presidentes de bairro também ficam contentes por esse reconhecimento. O movimento comunitário em si, ele é sem fins lucrativos, cada presidente de bairro representa uma associação e em si é uma luta, é uma pessoa que quer se dar para a comunidade, porque a gente não ganha nada, não tem remuneração, não tem nada. Agraciado com a medalha Lelina e Póvoas, o secretário de Educação de Barça Grande demonstrou satisfação com o reconhecimento. É uma honra receber a medalha Lelina e Póvoas aqui da Assembleia Legislativa em nome do deputado Fábio Tardim. Quero agradecer a ele e a todos os deputados pela aprovação. É com muita honra porque nós estamos recebendo a homenagem de um educador, de uma pessoa que trabalhou em prova da educação do nosso Estado. E enquanto educador, a alegria de saber que nós tivemos pessoas que batalharam e temos pessoas hoje que acreditam e batalham pela educação. Então, parabéns, ele não é só a mim, mas a todos, a todos que acreditam na educação e fizeram com que o meu trabalho tivesse esse reconhecimento. O jornalista Wilson Pires, por sua vez, recebeu a comenda Dante de Oliveira, que é destinada a quem atua na defesa da democracia e da cidadania. Estamos há 45 anos em Vazagrande, sou jornalista, cerimonialista, sempre morei em Vazagrande, tenho minha família, meus filhos, meus netos. Então, sou genuinamente um cidadão vazagrandense, mato-grossense. Então, estou bem engrenado aqui, sou daqui mesmo. Para o presidente da Câmara de Vereadores da Cidade Industrial, a noite de homenagens mostra a aproximação entre os legislativos, estadual e municipal. O vereador é um elo importante no segmento político e nós nos sentimos muito reconhecidos por essa homenagem, a qual queremos parabenizá-lo, que ele possa continuar com essa forma, aproximando ainda mais os vereadores aqui da Assembleia. Autor do requerimento da sessão especial, o deputado Fábio Tardim, ressaltou a importância de a Assembleia Legislativa promover o reconhecimento do trabalho de quem, de alguma forma, contribui para o crescimento de Vazagrande e também de Mato Grosso. Estamos aqui hoje homenageando essas pessoas, pessoas que, de um modo ou de outro, de um jeito ou de outro, eles contribuíram para o nosso estado hoje estar aqui, pujante, um estado forte, um estado esse. Aqui tem pessoas, como você falou, do meio da política, pessoas dos empresários, temos aqui empresários, pessoas profissionais liberais. O presidente de bairro que está aqui para atender, que é o elo ali do seu bairro, para melhorar a sua cidade. Então, hoje é uma noite maravilhosa. Fico muito feliz de estarmos aqui homenageando essas pessoas que, de um jeito ou do outro, contribuíram para o nosso estado, nossa cidade está aí cada vez melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho